Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori. Nesse vídeo aqui eu vim apresentar pra vocês uma ferramenta muito bacana e gratuita chamada que é uma ferramenta pra você criar mapas de dungeons aí e compartilhar com seus jogadores. Inclusive, eles conseguem entrar aqui dentro e explorar a dungeon enquanto você cria, né? E ela tem toda uma pegada três D isométrica, mas também naquele estilo old school. Vocês vão ver que é muito bacana. Basta entrar no site aqui da ferramenta. É um site lá do ponto, né? Que é aquele site onde a gente consegue ver jogos indie, né? O pessoal coloca ferramentas e jogos lá. Você pode baixar também a ferramenta pra Windows. Parece que no momento só tem pra Windows. Espero que com o tempo eles disponibilizem pra outros sistemas operacionais também, mas você pode usar ele online também, tá? Você vai clicar aqui em vou deixar o link na descrição e aí você vai colocar um nome, vou colocar teoria aqui mesmo, tá? E você pode criar uma sala ou procurar por uma sala que já exista. Caso você seja um mestre, você vai criar uma sala, logicamente, e aqui você vai escolher a região, tá? Do servidor que vocês vão usar. Eu recomendo deixar o S a mesmo que é South América, né? Que é a América do Sul, mas você pode mudar dependendo de onde você mora. Talvez fique melhor pra você. Caso você queira criar, é só pesquisar aqui no search e vou até clicar aqui, ó, pra deixar na tela cheia, acho que vai ficar melhor pra gente, tá bom? Então, vou criar uma nova sala aqui, uma sala de teste e você pode colocar também uma senha, né? Pra que os jogadores consigam entrar nesse local e não qualquer pessoa aleatória. Eu vou entrar como mestre aqui e uma vez que eu fiz isso, eu posso clicar aqui em create room, ele vai criar essa sala pra mim e olha que bacana esse visual, muito interessante, né? A gente já tem aqui na esquerda, eu vou até tirar minha câmera daqui, uma porção de ferramentas que a gente tem acesso, deixa eu tirar um pouco da tela cheia porque eu acho que tava cortando um pedaço aqui, ó, mas aqui em cima na interface nós vamos ter esses três tipos aqui, modos de como interagir com o programa, aqui os tamanhos das coisas, aqui no lado esquerdo da interface a gente vai ter um menu, né, onde a tem ferramentas e outras coisas que a gente pode utilizar e aqui embaixo a gente vai ter uma ferramenta inclusive pra rolar dados. Então, vamos tentar montar alguma coisa aqui pra vocês verem como funciona. Vou trazer pra tela inteira de novo aqui. Ah, e vale mostrar também que aqui embaixo, ó, cada pessoa vai ter uma cor que vai ser representada por esse aqui. Então, os jogadores que entrarem, eles vão ter outras cores aqui e cada um vai ser representado por um diferente. Vamos mexer primeiro aqui com o modo de navegação. Pra dar zoom e tirar zoom, cê vai segurar o control e rolar o do seu mouse. Então, cê pode dar zoom e tirar o zoom aqui. O tab, ele vai mudar o modo. Então, você no momento pode estar ali no modo de edição e depois no modo de seleção. E aqui, você pode clicar, por exemplo, em um dessas coisas aqui, ó, e já começar a montar. Cês tão vendo aqui que eu tô montando por baixo desse mapa aqui que está. E isso tá acontecendo porque a minha altura tá abaixo dele ali. Eu consigo ver a altura vendo aqui, ó, deixa eu baixar um pouco essa tela aqui porque eu acho que tá cortando a na superior. Pronto, agora não tá cortando mais e eu consigo ver a altura aqui em cima onde tá escrito menos três aqui. Pra mudar isso, basta segurar o shift e rolar pra cima ou pra baixo, ó. Aí eu consigo colocar as coisas no mesmo nível, um nível acima e por aí vai. Eu consigo criar vários níveis de então aqui no zero eu vou continuar criando no mesmo nível aqui, tá? Eu posso arrastar aqui e vocês vão vendo que ele vai criando um chão ali, por exemplo, né? E aí eu tô no modo de criação, né? Tô criando esse chão aqui, eu posso vir e apertar o tab que eu vou mudar o meu modo. E aí eu posso segurar o token aqui e coloquei esse token pra representar algum local aqui. E aí, assim, a danja, eu posso colocar várias outras coisas pra além de simplesmente o chão, né? Eu posso colocar talvez paredes, vou pegar aqui um bloco maior, apertar de novo pra voltar pro outro modo, né? Aqui. Então, eu posso montar talvez aqui colocando escadas, eu posso colocar uma porta que vai entrar em algum local aqui específico, né? O ele funciona muito bem aqui também, tá? Colocar uma porta aqui fechando ali. Então, pra você fazer as paredes, basicamente, você vai colocar uns blocos numa altura um pouco maior. Então, você consegue montar paredes dessa forma aqui dentro da sua danja. A qualquer momento, se você quiser deletar, basta ele ficar aqui na borracha, né? O aqui e aí você passa por ele fazendo aqui, apagando aquele espaço. Outra coisa que você pode querer fazer também é aumentar aqui a altura de forma manual aqui, né? E o tamanho daquele bloquinho. Então, em vez de colocar um por um igual aqui, você pode aumentar uma altura aqui e fazer uma grande parede ou uma parede bem alta com três blocos de altura. Então, feito isso, né? Eu vou selecionar um bloco, por exemplo, e vou clicar e eu posso fazer as paredes dessa forma. Funciona também. Inclusive com portas e outro aqui, né? A gente vai ter representando baús e tal. Como o próprio nome já diz, ele é um né? Que significa rascunho. Então, ele serve pra fazer rascunho de dungeon. Você não vai ter aqui vários tipos de assets, né? De coisinhas pra colocar na dungeon porque a ideia dele é representar e os jogadores irem explorando isso enquanto você vai fazendo aqui, vai explorando o local. E falando em explorar, né? A gente vai ter aqui em cima essa parte aqui de tokens, onde você pode mudar a cor do token e você pode inclusive criar novos tokens. Por exemplo, imagina que eu tô colocando um dragão ali dentro, eu posso mudar a cor aqui talvez pra azul e eu vou aumentar o tamanho dele aqui pra dois e aí vou criar esse token. Quando eu crio esse token, né? Ele é jogado aqui no meio do mapa, tá? Aí eu posso pegar ele e colocar ele em algum lugar com uma cor diferente pra representar algum tipo de monstro ou algo assim, tá? Se eu aumento a altura de um token específico, pode ser que ele fique flutuando aqui. Eu consigo fazer isso pra representar talvez um token que tá voando ali. Inclusive tem uma sombra ali muito bem feito. Então, vou colocar aqui a altura sete e vou deixar o token aqui como se ele tivesse parado aqui na altura sete, tá vendo? Agora, se eu mexo na altura novamente, eu posso colocar ele no lugar que eu quiser, na altura que eu quiser, né? Então, isso pode representar aí os tokens dos personagens que vão andando por ali e eles mesmos vão conseguir utilizar os tokens deles movimentar, tá? Tem várias outras opções de coisas que a gente pode utilizar aqui, cês podem colocar essas pecinhas, podem colocar pilares, podem colocar armadilhas, inclusive. Mas o método que os autores sugerem que você utilize é basicamente ir criando a dungeon e fazendo ela enquanto os jogadores vão explorando. À medida que eles forem vendo as coisas, você vai colocando aqui e aí vocês vai gerando essa de forma que o jogo também vai se desenvolvendo, né? E se vocês quiserem aqui também tem um rolador de dados que, por exemplo, aqui ele tá rolando um D vinte, basta clicar aqui, ele rola um dado em três D aqui, olha que bacana. E eu como sou super sortudo, tirei um um no primeiro dado rolado aqui. Cê pode mudar o tipo de dado aqui também, por exemplo, um D dez e com isso aqui já dá pra rolar um jogo muito bacana, né? Então, por exemplo, imagina que eu tô com vantagem, então eu tenho dois D vinte, então eu vou rolar aqui dois D vinte e vamos ver quanto que eu tiro e vocês vão ver também que os dados eles interagem junto com o mapa que você fez, isso é muito bacana, né? Então fica aí a dica dessa ferramenta, vou deixar o link aqui na descrição pra que vocês também entrem lá, testem essa ferramenta também porque é muito bacana e não se esqueçam que se vocês tiverem interesse, cês podem ajudar os criadores, né? Doando lá uma quantidade na hora de baixar, ele é um programa, né? Uma ferramenta, pague o quanto você puder, então cê pode baixar de graça pra testar, mas se você quiser ajudar o projeto a continuar a ser desenvolvido, sempre vale a pena dar uma ajudinha pra galera, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado dessa ferramenta e até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.